Correto, isso é em qualquer lugar, é só você pegar a lei do táxi e você ver se ela, vai lá, você não pode enviar de onde tem bom de táxi Mas aqui não tem ponto, por isso nós quer que for um ponto aqui, se não acabar essa bagunça Pronto, para Você for um ponto aqui, se não acabar essa bagunça, João Olha, uma coisa só que eu vou falar em nome da categoria Eu vou pedir para o secretário Primeiro, trazer o pessoal de fiscalização Trazer o pessoal da fiscalização E por ordem aqui, seja para táxi Seja para as pessoas que não estão credenciadas e estão trabalhando normalmente Só isso que eu estou pedindo, um momento Respeito da limitação, secretário e prefeito já estão cuidando Para que a gente venha com a limitação aqui na cidade de São Paulo Primeiro lugar Outras mudanças que podem acontecer É coisa que é da categoria, vocês resolvem, coisa parecida A única coisa que eu estou pedindo em prol De todos os taxistas, não é só do quem está aqui no aeroporto Dos 38.900, que tenha pelo menos uma ordem aqui Porque a população do país que está chegando Está falando que isso aqui virou uma bagunça E realmente, infelizmente, não é culpa sua Virou bagunça Virou bagunça Então, outros assuntos, limitação, mudança, coisa parecida Não é aqui que nós vamos falar A minha vinda hoje aqui, junto com o secretário Foi mostrar que realmente está um descontrole, uma bagunça Olha aí, só olhar no ar Tem pontos aqui informados Há muitos anos Olha como é que é 4 horas, 6 horas Se o secretário achar por bem Eu vim aqui há 6 horas, eu venho Eu acho que no momento o DTP O DTP, entrei com requerimento hoje com o Bruno Que eu quero levar para a Guarda Civil Metropolitana A fiscalização, só isso Eu não quero discutir mais nada Não puxem sardinha só para um movimento Eu não vou deixar isso Eu não vou deixar isso Tem como é que é isso Tem como é que é isso Tem como é que é isso